Quantidade aqui do lado direito, vai passando a mão ali perto do teu ovo, ali tem a puteira ali, coisa de festas, vocês, a mulher cobrindo a cara já, elas conseguem me dar um pau bem dado, depois vai lá, pega no seu pau, quantidade que tem, ó, tu visto igual no Brasil, né, elas, quantidade de putaria que é essa rua, aí mais um vídeo começando, hoje eu vou alugar uma moto aqui, e mostrar pra vocês, a mulher cobrindo a cara já, quanto que é a moto aqui, como que é pra alugar, beleza? Eu tô aqui, ó, passando por essa rua aqui, que já mostrei aqui no canal, essa mulherada aqui da, que faz o final feliz, e, elas não gostam de filme não, mas eu tô na rua, irmão, tô de boa aqui, então, vou mostrar pra vocês agora, vou pegar uma moto agora. Acabei de tentar alugar moto aqui, ó, fui aqui no lugar, não tem, não tem, mulher, não tem nenhuma moto pra me alugar, ó, vou procurar outro lugar agora pra alugar. Além de procurar um lugar pra alugar moto, vamos ver aqui o que que tem, é, ali é, tem, é puteiro ali, eu tô procurando um lugar pra cortar cabelo, e, e, vamos andar por aqui pra ver o que que tem, se eu acho o lugar pra pegar essa moto logo, e, aqui é bem comum vocês verem, é, alguns gringos, né, com, as tailandesas, mas, não é comum vocês verem o contrário, tipo, um tailandês com uma, um tailandês com uma gringa aqui, entendeu? Então, tem alguns motivos pelos quais os caras preferem vir pra cá arrumar mulher, primeiro que aqui sobra mulher, né, então, todo lugar tem mais mulher do que homem aqui, quando você vai, e os homens que tem são homens de outros países, né, então, acaba que, sei lá, as tailandesas aqui, elas gostam muito de turista, elas gostam dos caras de fora, né, porque, geralmente os caras de fora tem mais dinheiro, né, a Tailândia não é um país que as pessoas vêm pra cá pra trabalhar aqui, entendeu? Arrumar emprego, igual os imigrantes vão pra Europa, pros Estados Unidos, é, trabalhar lá, sei lá, em qualquer tipo de trabalho, aqui não, aqui o cara que vem, geralmente ele já tá com grana, ele vem pra ser nômade, ou ele vem só pra passeio mesmo, né, então, o cara vem pra gastar o dinheiro dele aqui, então, elas enxergam esses gringos aí como uma oportunidade aí de, famoso alpinismo social, né, de dar uma mudada de vida. Agora começou a chover, eu tô num beco aqui, ó, procurando o outro lugar da moto, andando, 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 pra eu alugar essa moto de uma vez por todas, segunda vez que eu tô tentando alugar essa moto e eu não consigo. cheguei num lugar ali que era certo pra eu alugar, a mulher falou que não tinha mais moto pra alugar, tá complicado, fica andando de mototáxi pra cima e pra baixo, andando de metrô, andando a pé, e assim eu não gosto muito não, me acostumei a andar de moto, alugar moto nesses países aqui da Ásia, e eu prefiro, né, então, vamos ver se a gente acha, entrei uns becos bem doidos aqui pra cortar caminho. Aí, acabei de pegar uma moto aqui, ó, mototáxi de novo, pra ir lá no lugar da moto, porque pra variar tá chovendo, eu quero chegar logo, eu quero alugar logo essa moto pra dar os rolês aí, e vamos ver se eu consigo, né. Olha, é aqui o negócio, fechado. Mano, tô, mano, puta que pariu, tá complicado alugar uma moto. A shopzinha aqui é legal, mas tá vazio. Uma loja de instrumentos musicais, pra quem gosta de tocar aí. Vocês tocam algum instrumento? Deixa aí nos comentários, só toca punheta mesmo. Aí, pessoal, achei o lugar aqui, eu tô alugando a moto, ó. Essa moto aqui, ela sai mais ou menos 750 reais por mês. Aquelas pequenininhas ali, ó, aquela azul, ela vai sair mais ou menos uns 500 nessa faixa. Só que eu vou pegar essa daqui, essa daqui é grande, ó. Essa azul daqui vai sair, mano, quase mil reais, vai. Uns 900 por aí. Então, eu gosto da parada. Então, tem outras mais caras aí, né. Só que, aí depende muito do bolso de cada um. E não só do bolso também, da praticidade. Essas motos grandes de marcha ali, né, pra quem gosta de correr, se bem que aqui é muito trânsito, né. Então, não dá pra correr muito, a não ser que você pegue estrada. Mas essa aqui tá uma moto boa, pra andar eu, a tailandesa ali. E moto grande, deve correr bem também. Eu já tinha alugado uma dessas. Mas aqui tem pra todo tipo de bolsa, ó. Se você quiser, você consegue pegar uma pela metade do preço que eu peguei ali. Que são essas menorzinhas ali, ó. Entendeu? E tem essa aqui, que é mais intermediária. Tô rodando pela região que eu tava, mais ou menos, no último vídeo. Só que agora eu tô de moto. Então, vai dar pra conhecer bem mais. E se eu achar algum lugar interessante, eu simplesmente paro e vou andando. E vamos ver o que que tem por aqui, né. Que de moto você consegue explorar melhor a cidade. Que você para onde você quer, vai andando quando você quer. Mas o trânsito aqui é sinistro, pessoal. É algo assim, fora do normal. Mas a diferença daqui, lá com... Não sei se vocês viram o vídeo lá de Bali. É que aqui, pelo menos, é sinalizado. Tem trânsito, beleza. Mas não é aquela loucura total, entendeu? Que é a loucura de... Você não sabe quando é você que passa, quando é o outro. Aqui não. Se você tiver paciência, você não... Não tem grandes riscos de você ter um acidente aqui, não. É só questão de ter paciência e não querer furar sinal, fazer loucura. Tá abastecida aqui. Peguei a moto já na reserva, já. O cara já me aluga assim. Parada. 220. Aí, pessoal. Vou passar por essa rua aqui, ó. Um lado, outro lado. Vocês vão ver aqui a quantidade de mulher que tem. Quantidade de putaria que é essa rua. A loucura que é. Beleza? Eu vou gravar aqui pra vocês dar uma olhada. Prestem bem atenção. Eu não vou falar muito. Olha lá. Vamos só andando. E vocês reparem, né? Aqui... Quantidade de mulher que tem aqui. Lógico, é tudo... GP, coisa de festas... É... Que eles usam mulher pra... Pra levar homens pras festas que tem por aqui. Entendeu? Então... Reparem bem. Hello. Thank you. O cara ali me oferecendo já mulher. Então reparem bem... A quantidade que tem, ó. Todas virando a cara. Que eu tô passando com a câmera segurando mesmo. E... Apesar daqui não ser um... Tão mal visto igual no Brasil, né? Elas não gostam de aparecer, né? Não é um trabalho, pô. Que a pessoa vai se orgulhar da parada. Mas olha a quantidade, ó. Que... Se juntar todas... Elas conseguem me dar um pau. Bem dado. Sorry. Elas conseguem me dar um pau bem dado. A mulher falando do vídeo pra eu parar de gravar. Mas eu tô na rua, mano. Na boa. Se eu entrar numa propriedade privada gravando aí, sim eu tô errado. Agora aqui... Tô andando na rua. Se não quer aparecer, não sai na rua. Então... Olha ali a quantidade. Aqui também, ó. A quantidade aqui do lado direito. Eu não sei no vídeo se é direito, esquerdo. Sei lá. Então... Loucura total esse lugar. Algo que... O cara que vier pra cá... E não tiver um pouco de cabeça, ele acaba se perdendo. E se você passa aqui sem gravar... Elas te agarram. Se você passa nessa rua aqui de boa, com a câmera baixa... Só andando. Elas ficam te chamando. Passam a mão assim em você. Entendeu? Oferecem a massagem. E aí, meu amigo. Cabe a você decidir o que você vai fazer. Falar não, obrigado. Ou se você vai aceitar, né? Só que lembrem que... Tudo tem um preço, beleza? Nenhuma massagem é de graça. Nenhum final feliz é de graça. Eu vou ver se eu corto meu cabelo aqui, ó. Barbearia. Tá aberto. Dá um trato pelo... E aí, how much haircut? Ah, catnini, ó. Nis, nis. Ah... 1050, 100. Não, 450. 450. Ok. E final? Ok. Vou falar um pouco pra vocês sobre essas mulheres que ficam ali. Como que é a massagem e tal. Tem algumas que só te chamam pra dentro dos cuteiros que tem, das festas que tem. E nos cuteiros, não necessariamente elas vão fazer o final feliz ali. Lógico, algumas fazem, né? Mas elas ganham bastante só fazendo você pagar drink pra elas. E o que que acontece? Você chega lá, não paga pra entrar geralmente, você paga só a bebida. Mas por quê? Porque elas chegam depois em cima de você ali e tal. Elas ficam meio que puxando conversa, entendeu? Querendo ou não, aqui na Tailândia, bastante gente que é, assim, comparado com o Vietnã, fala inglês, né? Então, principalmente, por incrível que pareça, essas mulheres que trabalham com o programa, elas falam inglês. Aquele inglês bem mais ou menos, mas dá pra se comunicar, né? Então, elas trocam ideia com você lá dentro do cuteiro e tal, aí pede pra você pagar um drink. Só que o drink gira em torno de 40 reais, mais ou menos, um drink. Então, elas ganham nisso. E não necessariamente ela vai fazer o final feliz ali. Fica só fazendo companhia. Então, tem, eu já vi dentro dos cuteiros, aí, eu com a nega, já fui aí em vários, né? Lá em Puque, a gente já viu uns caras aí com cinco, seis mulheres juntas, entendeu? E o que que acontece? É um ambiente que, se você tiver mulher, você pode ir com sua mulher também. Tem casal que vai e é de boa, entendeu? Os caras não vão ficar dando em cima da tua mulher nem nada. Até porque mulher é o que não falta. Isso é dentro dos cuteiros. Agora, a questão da massagem em si funciona da seguinte forma. Elas te chamam, oferecem a massagem lá por 300, 400 bar. E nessa massagem, elas vão fazendo coisas ali pra tentar te deixar com vontade, né? Vai passando a mão ali perto do teu ovo, aquela encostada de ovo ali que você... Tipo, você tá relaxado na massagem. Quando você sente assim, um dedo encostou no seu ovo sem querer. Aí depois vai lá, pega no seu pau, aquela coisa, né? E ela oferece depois o final, né? Aí um exemplo, às vezes a massagem era 300, 400 bar, que dá mais ou menos 40, 60 reais. Ela oferece o final feliz por 2, 3 mil bar, que já aí dá 450 reais, 300, 450 reais, mais ou menos. Então, aí cabe a você aceitar ou não. Então, mais ou menos é como se fosse o upsell delas, né? Pra quem entende de marketing digital, vende na internet, o upsell é tipo o produto... O primeiro produto é a massagem. O upsell é o final feliz, né? Digamos assim. Então, é mais ou menos como funciona essas massagens daqui. Lógico, não são todas. Tem massagem que é só massagem mesmo e elas são sérias, assim, na massagem. Não vai ficar tentando te provocar nem nada. Só que se as mulheres estiverem de roupa curta com as meninas mais novas, quase todas, praticamente, né? Pra não dizer todas, elas oferecem o final feliz. Principalmente as mais novas. Eu nunca vi massagem séria com as meninas novinhas de 20, 20 e poucos anos. Então, essas meninas mais... Eu não sei se as massagens sérias foram as mulheres que, quando eram mais novas, faziam o final feliz. E, tipo, obviamente os caras não querem fazer final feliz com a mulher já com 50 anos, entendeu? Então, as massagens sérias aqui, que não tem final feliz, geralmente são as mulheres mais velhas, né? E sem querer julgar pela aparência nem nada, mas as mulheres mais novas, elas sabem fazer massagem realmente. Se você quiser ir na massagem só pela massagem, é de boa também. Tipo, ela vai oferecer, se você não quiser, você fala não. É simples, né? Então, é questão de você falar ali com ela, não, não, quero só massagem mesmo e já era. Entendeu? Mas, elas sabem fazer massagem, as massagens são boas. Isso aqui na Tailândia, no Vietnã, eu fui com a nega, a gente foi em duas massagens lá. Massagens boas, entendeu? Então, aqui na Tailândia também a gente já foi nessas, que é, com o final feliz e tal. E a mulher sabe fazer massagem, querendo ou não, não dá pra desmerecer só porque ela, às vezes, faz um boquete no final ou porque ela monta em cima do cara, né? Ah, e uma coisa, você que é homem e, tipo, tem namorado, é casado, mano, você pode vir pra cá e curtir esses lugares numa boa também, né? Igual eu tava falando antes, desde que a sua mulher não seja uma ciumenta maluca, entendeu? Ao ponto de, tipo, a mulher fica olhando pra você ou então, porque elas encaram muito aqui. Ao ponto de, por exemplo, uma vez tava eu e a nega andando, né? E a mulher tava sentada num banquinho, uma massagista, né? Na calçada. Na hora que eu passei, ela segurou a minha perna, entendeu? Então, se a sua mulher vai ficar brava com esse tipo de coisa, mano, vai pra outro país. Porque aqui, lá em Phuket também é desse jeito, tanto que isso aconteceu lá em Phuket, nem foi aqui em Bangkok. Mas aqui, tipo, elas vão em cima mesmo do cara, entendeu? É muita mulher. E todo lugar que você vai tem mulher, festa que você vai é muita mulher. Parque você vai, é mulher dançando, é mulher em cima da bancada, de calcinha e sutiã. Você entra nesse escuteiro da vida aí, as mulheres estão sem a parte de cima, né? Todas que trabalham lá, né? Fica só de calcinha ali. E tem momento aí que elas até tiram a calcinha, né? Então, tipo assim, quer vir pra cá, quer ir nesses lugares, fala com sua mulher e fala, ó, A parada é o seguinte, a gente vai aproveitar lá e, tipo assim, abre um pouco a cabeça, né? A gente vai aproveitar uma noite aí, às vezes que for sair, entendeu? Então, se ela não estiver de acordo, aí você vem pra cá, vai ficar indo em templo, vai, sei lá, vai lá pras ilhas pra praia. Que é o que a maioria faz, né? Vai pra templo e praia aqui na Tailândia. Então, só que aqui tem muitas outras coisas pra fazer, né? Principalmente festa, aqui tem muito bar, tem muito bar. Então, os puteiros, o pessoal tem preconceito que eu acho que é igual no Brasil. Mano, puteiro aqui tem festa, tem DJ dentro, tem casal. A gente já viu um casal de velho lá dentro, uma velha e um velho lá dentro do puteiro, entendeu? Não quer dizer que você vai fazer as loucuras lá com as mulheres, nem nada. Você faz se você quiser. Aí fica ao seu critério. Então, aqui você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas a questão de você estar andando na rua e mulher ficar encarando e tal, principalmente essas aí que fazem programa, mas as outras também são assim, né? Principalmente se o cara tá acompanhado. Irmão, se você tá com a mulher do teu lado, aí que... Isso acontece no Brasil também, tá? Porque mulher gosta de cara comprometido. Foda-se. Se aparecer uma mulher falando que não, é mentira. Porque a maioria, 99%, prefere o cara comprometido. Tem alguma coisa que não sei o que acontece. Então... Só que aqui eu acho que é mais, não sei. Ela vê que você tá com a mulher do lado assim, ela fica dando aquelas encaradas, entendeu? E ela só para de olhar quando você desviar. Então, dá pra vir de casal de boa aqui, entendeu? Desde que a sua mulher seja um pouco mais liberal. Não precisa nem ser liberal. Não pode ser ciumenta, doida, entendeu? Então... Fora isso, assim, é de boa, entendeu? Também você não precisa ir nesses lugares que eu tô falando. Essas ruas aí, você não precisa passar. Só que você não vai conhecer os lugares, entendeu? Você vai... Tipo, aqui é a capital da prostituição. O país disso, entendeu? O pessoal vem aqui fazer turismo sexual. Por mais que você não venha fazer isso... Mano, é legal você passar pelo menos nas ruas que tem essas coisas pra você conhecer. É legal você entrar em uns puteiros aí pra ver como que é. Entra com a sua mulher mesmo, entendeu? Não tem problema. Pô, é legal você ir nas massagens pra ver como que é. Como que elas oferecem a parada. Como que funciona tudo. Então... Pô... Você vai tá deixando de conhecer as coisas. O Ping Pong Show que eles têm aqui, né? Mano, isso aí é uma coisa que... Quando eu fui... Eu passei uma semana que eu pensava nisso todo dia. Porque... Depois eu vou explicar melhor o que que é. Mas, basicamente... Mano, elas tiram tudo de dentro da buceta. Tudo que vocês pensarem. Fazem um show ali, ao vivo. Com várias mulheres, né? Na qual... Sai peixe de dentro. Sai passarinho de dentro. E tem show de sexo ao vivo e tal. Mas... Aí, assim... É uma coisa um pouco mais pesada. Eu fui uma vez só. Você vai se você quiser também. Isso aí. Agora, as outras coisas... As coisas que tem aqui... Eu acho que... Todo mundo poderia ir. Até casal. Tranquilo. Entendeu? Então... Tailândia, assim... Tem muita coisa interessante. Tem muita diversão pra todo tipo de gosto. O cara que quer ficar de boa só na praia. Isolado de todo mundo. Ele consegue ir pra umas ilhas aí... Mais afastadas. O cara que quer ficar mais no caos. Ele consegue ficar aqui mais em Bangkok mesmo. O cara que quer misturar um pouco de tudo. Ele vai lá pra Phuket. Que tem praia. Tem mato. E ao mesmo tempo... Tem todo o caos ali. Entendeu? Então, assim... Eu cheiro, né? Sim. Sim, sim. Então, assim... Olha aqui o cabelo e a barba. Ficou. Bom. Mal tá atacando aqui o pó branco. Não sei nem o que que é isso. Metal. E... Ficou direitinho. Pessoal, segunda vez que eu corto cabelo hoje. Eu fui em um cara. Mais cedo. No meio do corte eu falei pra ele parar. Apaguei ele e fui embora. Porque o cara tava fazendo merda. Aí ele tinha engolado minha cabeça. Tudo por igual. Passou a máquina em tudo. Aí... Falei, ah, deixa aqui mais tarde pro crudo, cara. Aí o maluco aqui cortou direitinho. O corte de barba aqui, pessoal. Deu uns 65 reais. Isso aí. Tips for you. Thank you. Deu uns 65 reais. Mas eu dei uma gorjeta a mais aí. Thank you. Bye bye. Tem uma gorjeta a mais aí de uns... Trocada aí pro maluco. E é isso. Aí. 11 horas da noite quase. Depois do dia inteiro desse rolê todo. Tá andado pra caramba. Vim treinar ainda. Fechando a academia aqui agora. Só tem eu treinando. Bom demais. E é isso. Comprometimento primeiro com você mesmo. Acima de tudo. E agora... E agora... Vamos pra casa. Agora tamo de moto. Não precisa chamar mototáxi. É bem mais rápido. Em 5 minutinhos no máximo tô em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapidão tamo em casa agora, irmão. Olha lá. Já cheguei em casa. De hoje foi cansativo. Isso é louco. De ontem pra hoje eu trabalhei até 6 horas da manhã. No computador. E eu não sabia nem qual lado que era aqui. Porque eu não sei onde que estaciona a moto. Deixa eu perguntar ali pro cara. Primeira vez que tô chegando no condomínio de moto. Enfim, voltando ao assunto. Trabalho até 6 horas da manhã. Deu mais ou menos 11 horas e eu acordei. Irmão, eu acordei e já tinha coisa pra fazer também. Trabalhei mais um pouco. Depois fui sair. Dar uma volta. Resolver essa parada da moto. Aí vocês viram como que foi a loucura de hoje, né? Então, geralmente eu vou treinar mais cedo, né? Pra ficar livre logo do treino. Poder dar um treino bom, descansado e tal. Porque treinar de noite, último horário assim. Você já tá morto do dia, né? Então, só que hoje o treino saiu, né raça? Quase que eu não fui hoje, quase. Olha que jeito que eu tô, suadão. E voltando. Finalmente cheguei em casa. E vai ter continuação. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.